E aí rapaziada, estamos chegando aí, Palmeiras e Bahia, hoje trouxe, ô filha da puta, hoje trouxe nosso amigo Pepe aí pra ver o jogo, sabe rapaziada, hoje se ganhar já vamos encostar, né, um pontinho só do Santos, a gente tem leal hoje, vou encostar nos vovôs, e é isso aí, né, não, mas vamos pé no chão, Bahia é um time chato, mas Palmeiras jogar, tem que jogar, né, tem que jogar, em casa tem que amassar os caras, é isso aí. A gente tá E aí 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 Estamos jogando no lugar do Zé Rafael, vamos esperando aí esse corno, não deu hein rapaziada É da puta, bota, bota! Toparo do Valmeiras, caralho! O que é isso? Itália, Itália e Forco! Sou Palmeira, a mocha é guerreira, o meu time é vencedor, só um pouquinho A mocha é guerreira, a mocha é guerreira, o meu time é vencedor, só um pouquinho Itália, Itália e Forco! A mocha é guerreira, a mocha é guerreira, a mocha é guerreira, só um pouquinho 되ialmente njest vabordantes em millas A mocha é guerreira, a mocha é guerreira, é que ela se tornou, só uma theo A mocha é guerreira, a mocha é guerreira, a mocha é guerreira, a mocha é guerreira Conseguiu, né, filha da p... Conseguiu, né, filha da p...